Música Cestas de alimentos casas máxima. Máxima qualidade. Premissa básica que proporciona nestes mais de 20 anos de história ser uma das maiores distribuidoras de cestas e cereais a empresas e merenda escolar a órgãos públicos do país. Tradição que aliada ao comprometimento, organização em suas operações e a constante inovação em seus produtos e serviços vem proporcionando total satisfação de seus clientes atingindo a marca de mais de 4 milhões de cestas distribuídas por ano em todo o território nacional. Estrutura de produção com equipe especializada espaço de armazenamento ideal para grandes produções e logística formada por frota de caminhões própria para o total controle das entregas nos sistemas direto, autodistribuição, porta a porta e postos de distribuição contando com o apoio das unidades de operação em diversas regiões do território nacional. A consolidação desses diferenciais se fez possível através de uma equipe de gestores preparados e alinhados às tendências do mercado nacional e internacional a utilização dos principais fornecedores e a realização de operações personalizadas suprindo de maneira moderna e dinâmica as necessidades de cada empresa possibilitando obter entre seus clientes grandes nomes como SBT, Fiat, Alpargatas, Grupo Votorantim, Camargo Correia, Roche, Mafri Seguros, Alston, ABB, Grupo Acor Hotéis, Pirelli, Companhia Vale do Rio Doce, Lojas Marabras, Canetas Montblanc e Nestlé. A Casas Máxima também é reconhecida como empresa de crescimento sustentável e responsabilidade social preocupada com as questões culturais, com o bem-estar, lazer e a consciência ecológica através de suas diversas ações em parceria com Instituto Ayrton Senna, Casa Ronald McDonald, Play Art Cinemas e Play Center. Toda essa estrutura conta com a auditoria do Inmetro e faz parte do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Casas Máxima, a empresa mais inovadora no mercado de cestas de alimentos. Máxima qualidade há mais de 20 anos.